Graças a Deus! Por tudo que tem feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender, por tudo que és, por tudo que tem feito, tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. És muito além do que eu posso entender. Graças a Deus! 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 Tua presença e direção, nossas vidas transformadas por tua graça e poder. É muito além do que eu posso entender. Tua presença e direção, nossa vidas transformadas por tua graça e poder. Tua presença e direção, nossa vidas transformadas por tua graça e poder. Traças a Deus! Amor, 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 pela convida, pelas convidas, pelo meu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que nos faz viver. Vem pela família, por toda cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo o que nos faz viver. Vem pela família, por toda cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Vem pela família, por toda cura, pela convida de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Amém.